E aí galera, passeiozinho aqui com os amigos aqui, indo pra Junqueiro, aí a maquinazinha aqui ó, e mais um passeiozinho aqui, mais uma rodadazinha, e vagazinho estamos chegando lá, viemos aqui ó, em algumas motos, aqui no Café Engenho, Café Engenho Junqueiro, tem várias BMWs, 1250 e 1200, uma S1000, uma ZX10, uma 1050 aqui, do Zapa, um alandezinho 150 do Zapinha, e aqui tá a GPzona aí ó, beleza galera? A galera ali, viemos aqui na estrada aqui ó, passeiozinho aqui legal pra galera. Beleza? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma